Achei que estava no mudo, né? Te enganei, moleque! Começou o pai, pai? Esse programa está um absurdo. Olá, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Júlio E, bom, comecei esse quadro muito animado hoje, velho Porque hoje, mano, eu vou fazer uma coisa muito legal Que eu gosto muito Que é nada mais, nada menos do que responder a pergunta de vocês Vamos pra primeira pergunta Tiago Pacheco Qual a profissão que você sempre quis ter? E em quais canais você se inspirou? Bom, Tiago, respondendo a sua primeira pergunta Eu sempre sonhei mesmo em ser youtuber, velho Nunca sonhei, tipo Ah, quero ter um emprego normal E com essas pessoas aí E ficar trabalhando pras outras pessoas Porque eu não curto muito, tá ligado? Vagabundo! Então eu sempre quis ser mesmo youtuber, velho E agora isso tá começando a dar certo E, tipo, eu fico muito feliz que isso tenha acontecido Bom, a minha maior inspiração Como vocês todos já sabem É o canal Não Adivinho, mano Mas também tem muitos outros canais Que eu me inspiro pra trazer ideias aqui Tipo, Você Sabia O Stacks, barra Gustavo Pinheiro Também tem o Freak TV, mano É muito legal esses canais Eu vou deixar o link na descrição, mano Vocês vão lá E esses canais são uma fonte de inspiração Tipo, eu vejo os caras fazendo E eu falo, mano Vou elaborar uma ideia parecida Não igual, pra não ficar estranho Inclusive, eu recebo muitos comentários Falando que eu estou copiando o canal Não Adivinho Mas se você abrir o canal Não Adivinho E abrir o meu canal Você vai ver que não tem vídeos iguais Tipo, os vídeos do Não Adivinho São diferentes do vídeo do canal Manos Então não tem essa de copiar A não ser a brincadeira que nós fizemos, mano Que é a do Rei do Camarote Mas enfim, isso fica pra outro vídeo Uma outra pergunta aqui Da Nicole Amaral Não é uma pergunta Só queria dizer que amo o seu canal Ah, velho É muito fofo, velho Ah Eu tô emocionado, cara Nicole, muito obrigado, velho Por um carinho enorme, velho O carinho de todos vocês, mano Que a gente tem recebido É maravilhoso, velho Eu queria... Nossa, velho Muito obrigado, velho Muito obrigado Eu vou tentar dar um abraço a vocês Vem cá Vem cá Vem cá Emerson Cavalcante Eu queria saber qual o seu maior ídolo no YouTube Bom, eu não tenho assim um ídolo, cara Mas tem as pessoas que eu curto mais Que é o Marcelo do Não Adivinho E o Lucas Lira, velho São as duas pessoas que eu mais assisto no YouTube Tá ligado? Então são esses dois canais aí, mano Que eu mais curto Vamos pra próxima pergunta do Ramon Brito Cadê a série do Corpo Sego? Bom, pra quem não sabe Eu comecei a fazer uma série, mano De terror Que chamava O Tesouro do Corpo Seco Só que eu não consegui terminar essa série Porque a gente teve diversos problemas Primeiro que, mano Aconteceu muito imprevisto nas gravações Coisas quebraram e tal E a gente ficou sem poder gravar Tipo, a lanterna mesmo falhou, mano E tipo, não é tá sem lanterna Então não tem como gravar, tá ligado? E, mano, com esses imprevistos A gente até tinha gravado todos os episódios E já tava editando Porém, o PC, mano Deu pau E a gente perdeu tudo que a gente tinha, velho Tudo Então a gente vai ter que regravar de novo E vai acabar demorando mais um pouco Sei lá, talvez uns 3, 4 meses aí Pra ser voltar Mas se você não assistiu o primeiro episódio Vou deixar aí na descrição Vocês vão lá e assistam Porque tá bem legal, beleza? Beleza Luana Lopes Pô, mano Me cita no seu próximo vídeo Tô aqui maratonando os seus vídeos Portanto, eu mereço reconhecimento Um abraço, Luana, mano Fico muito feliz Que você tenha gostado de todos os vídeos Pra tá maratonando, velho Isso é muito incrível Eu já falei O carinho que vocês expressam pela gente, mano É um bagulho sensacional Queria muito agradecer vocês Um abraço, Luana Um beijo Um abraço Ai, meu Deus Põe Gado demais Próxima pergunta aqui é do Igor Alves Mano, eu fiquei sabendo que o Ronaldo está vivo É verdade? Bom, pra quem não conhece o meme lá do Ronaldo Que é aquele lá Que onda é essa, meu irmão? Eu fiz um vídeo, mano Falando que ele já tinha morrido E por incrível que pareça Existem muitas pessoas comentando o meu vídeo Falando que ele ainda tá vivo Mas não, galera Não Ele não tá vivo, velho Ele infelizmente morreu, velho Mas eu já fiz dois vídeos, mano Onde eu falo como ele morreu Aonde ele morreu Eu dou mais detalhes Se você quiser assistir Vai tá aí na descrição também Mas infelizmente sim, mano O Ronaldo já veio a falecer E... Cara, a única coisa que ele deixou pra gente Foi o seu meme Bom, eu gostava bastante do Ronaldo Apesar de não concordar com as coisas Que ele fez no passado Mas ele tava querendo mudar de vida Mas enfim, galera É isso que é a vida, né? As pessoas morrem Fazer o quê? Mas enfim Vamos pra próxima pergunta Galera, a próxima pergunta aqui É do Assis Antônio Você acha que o Marcelo é gay? Você tá falando sério? Ih, rapaz Certamente que sim Próxima pergunta é do João Roberto Você tem quantos anos e mora onde? Bom, eu tenho 20 anos, mano E sou mineiro Eu moro em Minas Gerais E nem vem com piadinha Com pão de queijo, não, velho Que essa porra não tem graça Você entendeu, velho? Próxima pergunta aqui, mano É do Gerson Mondek Manda um salve lá no próximo vídeo Curta pra cá Salve, Gerson Mano, fico muito feliz Que você curta os vídeos daqui Mano, do canal Semana que vem vai sair um vídeo topzão Mano, do Você é louco, cachoeira Então, ó Já deixa o seu like aí Se inscreve no canal Pra você não perder este vídeo Beleza? Beleza Vamos pra próxima pergunta aqui Tor de BR Arroba, mano No começo desse canal Você sabia se o seu canal Ia crescer ou não? Bom, pra falar a verdade, mano Eu não sabia se o canal ia crescer Apesar de eu ter muita fé assim Que o canal ia crescer Eu já tava meio que desanimando, mano Ainda mais que o tipo de conteúdo Que a gente fazia Não trazia tanto inscrito assim A gente ganhava cerca de 100 inscritos por mês, velho Isso é muito pouco, velho Eu sei que é o sonho de muitas pessoas Tendo o mínimo 100 inscritos Mas é um número bem baixo Mas, enfim A gente não esperava, mano Ter quase 60 mil pessoas inscritas aqui E, tipo, foi um bagulho muito incrível Porque, mano No começo do ano Eu tinha comentado com um parceiro meu Que fazia parte do canal Que, infelizmente, saiu Que, pra você que não conhece É o Bill, mano Eu tinha comentado com ele Se o canal não pegasse 10 mil inscritos Esse ano de 2019 Eu ia parar, velho Eu ia desistir Porque eu não ia dar futuro, mano E, tipo, a gente já pegou quase O quíntuplo, mano Sei lá como que fala essa p*** Eu sei que a gente já tá com quase 60 mil inscritos, mano Então eu acho que a gente consegue chegar Até 100 mil inscritos Até o final do ano Então, mano Conto com você Se inscrevam aí no canal Compartilhe o canal aí com seus amigos, mano Seus amigos que curtem memes e tals Pra gente chegar sendo inscritos Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Foi um vídeo bem rápido Não, não foi rápido, eu acho Foi um vídeo totalmente diferente, mano Resolvi responder a pergunta de vocês Pra poder interagir mais com vocês, tá ligado? Eu acho que é da hora Ter uma interação entre os inscritos Bom, como eu tava dizendo É muito legal ter essa interação com vocês Responder a pergunta de vocês, tá ligado? Então eu pretendo trazer mais vídeos assim E, bom, se inscreve aí, mano Que semana que vem vai ter um vídeo top, velho Mais top demais Sobre o Cé Louco Cachoeira Vejo vocês no próximo vídeo E falows Mano, nesse vídeo eu vou fazer um pouco diferente nesse final Eu quero deixar aqui um beijão pra vocês Que sempre estão acompanhando vídeos Tchau Tchau